É difícil rezar se você não sabe como rezar, mas devemos nos ajudar a rezar. A primeira coisa a fazer é recorrer ao silêncio. Não podemos nos colocar diretamente na presença de Deus se não praticamos o silêncio interno e o externo. O silêncio interior é muito difícil, mas precisamos nos esforçar. No silêncio encontraremos uma nova energia e a verdadeira unidade. As almas de oração são almas de grande silêncio. O silêncio nos dá uma nova perspectiva sobre tudo. Precisamos do silêncio para poder tocar a nossa alma. O mais importante não é o que dizemos, mas o que Deus nos diz e diz por meio de nós. Nesse silêncio, Ele nos ouve. Ele fala com nossa alma e aí ouviremos sua voz. Ouça em silêncio, porque se seu coração estiver cheio de outras coisas, você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Mas quando você tiver ouvido a voz de Deus na quietude do seu coração, então seu coração estará pleno de Deus. Isso exigirá muito sacrifício, mas se realmente tivermos a intenção de rezar e se quisermos rezar, devemos estar preparados agora. Esses são apenas os primeiros passos para a oração, mas se nunca dermos os primeiros passos com determinação, jamais chegaremos ao último, a presença de Deus. Nós também somos chamados, ocasionalmente, a nos recolhermos em silêncio profundo e em solidão com Deus, tanto em comunidade como pessoalmente. A estarmos sozinhos com Ele, não com nossos livros, pensamentos e lembranças, mas completamente despojados de tudo, para mergulharmos amorosamente em sua presença, calados, vazios, imóveis, esperando. Não podemos encontrar Deus no barulho e na agitação. A natureza, as árvores, as flores e a grama crescem em silêncio. As estrelas, a lua e o sol se movem em silêncio. O essencial não é o que dizemos, mas o que Deus nos diz e o que Ele diz aos outros por intermédio de nós. No silêncio Ele nos ouve. No silêncio Ele fala com a nossa alma. No silêncio nos é concedido o privilégio de ouvir a sua voz. O silêncio do coração é necessário para que você possa ouvir a voz de Deus em toda parte. Ao fechar a porta, na pessoa que precisa de você, nos pássaros que cantam, nas flores, nos animais. Se tivermos cuidado, com o silêncio será fácil rezar. Há tanta conversa, tanta repetição, tanta contação de histórias em palavras e por escrito. Nossa vida de oração sofre muito, porque nosso coração não está em silêncio. Hoje ouvimos um trecho de A Oração, do livro Amor Maior Não Há, de Madre Tereza. Madre Tereza é o nome religioso de Aynes Gonja Boiadru, que nasceu na Escópia, Macedônia, em 26 de agosto de 1910. E faleceu em Calcutá, Índia, em 5 de setembro de 1997. Madre Tereza de Calcutá fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma é o serviço aos mais pobres dos pobres, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ouvir novamente? Trecho de A Oração De Madre Tereza É difícil rezar se você não sabe como rezar. Mas devemos nos ajudar a rezar. A primeira coisa a fazer é recorrer ao silêncio. Não podemos nos colocar diretamente na presença de Deus se não praticarmos o silêncio interno e o externo. O silêncio interior é muito difícil, mas precisamos nos esforçar. No silêncio encontraremos uma nova energia e a verdadeira unidade. As almas de oração são almas de grande silêncio. O silêncio nos dá uma nova perspectiva sobre tudo. Precisamos do silêncio para poder tocar a nossa alma. O mais importante não é o que dizemos, mas o que Deus nos diz e diz por meio de nós. Ouça em silêncio, porque se seu coração estiver cheio de outras coisas, você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Mas quando você tiver ouvido a voz de Deus na quietude do seu coração, então, seu coração estará pleno de Deus. Isso exigirá muito sacrifício. Mas, se realmente tivermos a intenção de rezar, e se quisermos rezar, devemos estar preparados agora. E esses são apenas os primeiros passos para a oração. Mas, se nunca dermos os primeiros passos com determinação, jamais chegaremos ao último, a presença de Deus. Nós também somos chamados ocasionalmente a nos recolhermos em silêncio profundo e em solidão com Deus. Tanto em comunidade como pessoalmente. A estarmos sozinhos com Ele, não com nossos livros, pensamentos e lembranças. Mas, completamente despojados de tudo, para mergulharmos amorosamente em sua presença. Calados, vazios, imóveis, esperando. Não podemos encontrar Deus no barulho e na agitação. A natureza, as árvores, as flores e a grama crescem em silêncio. As estrelas, a lua e o sol se movem em silêncio. O essencial não é o que dizemos, mas o que Deus nos diz e o que Ele diz aos outros por intermédio de nós. No silêncio, nos é concedido o privilégio de ouvir sua voz. O silêncio do coração é necessário para que você possa ouvir a voz de Deus em toda parte. Ao fechar a porta, na pessoa que precisa de você, nos pássaros que cantam, nas flores, nos animais. Se tivermos cuidado com o silêncio, será fácil rezar. Há tanta conversa, tanta repetição, tanta contação de histórias em palavras e por escrito. Nossa vida de oração sofre muito, porque nosso coração não está em silêncio. Agora, passamos para o nosso minuto de silêncio. Nosso minuto de meditação. Seguimos o toque do sino. O primeiro indica o início e o segundo o fim. Vamos procurando sentar com a coluna reta. Começamos fechando os nossos olhos. E respiramos profunda e lentamente. Vamos procurando sentar com a coluna reta. 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 Paz e bem.